O respeito ao outro, tem o ódio para o outro, não tem respeito, não tem respeito, não tem mais o bem. Tudo aquilo que a gente quer para a gente, é para a gente para os outros, não tem muita maldade para a gente. A gente não quer nada de mim para vir para a gente, senão não quer a gente para vir para a gente, mas também não quer para vir para o outro. Deve ser assim, a lógica da vida. Então, Deus abençoe a vida, a impérica e o seu nome, o seu nome, a peça de Deus as bênçãos, parabéns do casal. O Senhor esteja convosco. A abençoe-nos, Deus, todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o casamento, haverá a santa missa, que o casal faltava o beijo como o casal. Lembrando, faz o beijo. Senhor Jesus Cristo. Aplausos Aplausos Amém.